Um belo domingo de sol Ótimo dia para passear É só o domingo com o céu aberto Muito bom Uma coisa que eu não posso reclamar é da arborização dessa região Realmente tem muito mato por aqui Ao contrário do resto de São Paulo Concretado Flamina lá Joaquim Eugênio de Lima com Ribeirão Preto E Almirante Marcos Leão Tranquilo Domingo de sol Domingo de sol São Carlos do Pinhal Eugênio de lima Aqui um dos problemas é a falta de sinalização para pedestres Então os pedestres tem que competir com os carros Você tem que aproveitar o momento que não está vindo carro e atravessar Aqui chegamos a Paulista Segundo uma amiga É o local mais fedido do universo Será? Muita poluição Aqui na Paulista temos essas guias para cego Piso Modo Tati Então Então Dá para andar aqui sem Sem enxergar Basta você andar por essa faixa aqui Bom Isso aqui é a Paulista em dia de domingo Domingo frio Poucos carros Mas ainda sem algum movimento Ainda sem algum barulho Domingo frio Isso é um tremendo contraste, né? Propaganda de deputado e o povo na merda. Alguns relógios, nesse caso não, né? 13 graus. E lá vem a cavalaria, e ela gosta de local fedido, quanto mais fedido, melhor. Fia-feira, em frente ao masco. Acontece todo domingo. Um pouquinho aqui do trianol. Parque Mário Covas, agora já totalmente reformado. Apesar de pequeno, é mais um espaço aqui pra quem quiser, estiver passando na Paulista. Tem acessibilidade, lugar pra deixar a bicicleta, tem até acesso à internet. Uns caminhos aqui pra andar um pouco, pegar uma sombra. É o Paulista lá fora. A única coisa que poderia ter aqui é bebedouro de cachorro, né? É o Paulista lá fora. Esse é um borzói, muito bonito. Aqui é a feira embaixo do masco. Milhares de, ou melhor, centenas de barracas, né? Ou talvez algumas dezenas. Aqui em cima da 9 de Julho. Bem alto. É interessante que dá a impressão que essa grade aqui tá menor. Aqui é uma altura considerável. Tá aí, é 9 de Julho. Outra via importante aí. Passa embaixo da Paulista. Ali é o masco. Aqui é Itapeva com a São Carlos do Pinhal. Relativamente vazia. Tranquila. Vaga pra idoso. Toda essa linha branca aqui tá sendo respeitada. E não dá pra ver direito, mas... Ótimo. Essa parte aqui da Itapeva é bem tranquila, bem arborizada. Domingo de manhã, bem sossegado. Mais um estacionamento interditado aqui pela prefeitura. Provavelmente não tinha licença de funcionamento. E é isso que acontece. Vai ser emparedado. Contraditório aqui desse ponto daqui da Itapeva é que parece que predominantemente comercial. É um local que seria ótimo pra ser residencial, principalmente no domingo. Olha a tranquilidade aqui. Não tem barulho. Quase não tem carro. Só o som dos passarinhos aqui. Uma maravilha. É o tipo de rua que todo mundo gostaria de morar, né? Bom, aqui começa a Pamplona. E a Itapeva continua lá pra baixo. Se seguir a Pamplona aqui, você sai na Paulista. Aqui estamos no encontro da Rua Silvia com a Itapeva. Rorrocha com a Itapeva. Seguindo a Rorrocha lá, você sai na Paulista. E aqui a gente vai seguir pela Rorrocha. Plena bela vista. A Rorrocha até que melhorou bastante ultimamente. Antigamente não era tão bem cuidado. Agora tá melhor. O pessoal tem feito mutirão. Plantado árvores. Tem umas plantas bem bonitas. Por exemplo, essa aqui. Vem colorida. Adoro domingo porque essa tranquilidade. Tem barulho. Quase que A sensação de estar no interior Mais uma árvore aqui Que eu acho que é um ipio amarelo Se eu não me engano Florescendo E agora a gente vai chegar aqui No cruzamento da rua Rocha Com a rua Una Pequena rua Una aqui Com a rocha continua lá pra cima E aqui Estamos na rua Una Aqui é um parquinho Ali é a Cardeau Leme Que é a rua da feira Essa é a Cardeau Leme Costuma ser bem suja E vamos seguir pela rua Una Aqui na Almirante Marcos Leão Com a Una E vamos seguir pela Almirante A água está um pouco suja Sem ter que limpar E vamos ver a Cardeau Leme E vamos ver a Cardeau Leme A Cardeau Leme E vamos ver a Cardeau Leme E vamos ver a Cardeau Leme